E hoje foram entregues quase 400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida no município de Ibirigui, em São Paulo. Além das casas, as famílias vão contar com creche, unidade básica de saúde e um posto de segurança, além de duas escolas municipais e uma estadual. Até hoje, mais de 4 milhões e 100 mil moradias do Minha Casa Minha Vida foram contratadas em todo o país. 2 milhões e 400 mil foram entregues.